Vamos alimentar essa mocinha com boa gasolina. Tudo bom? Você coloca 40, por favor. E, se possível, você tem como calibrar? Por favor. Tá bom, tá bom. Você me consegue tudo de água, por favor. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Analógico. É bom demais, né? Ponteiri analógico. Ponteiri analógico. Porque, como ela fica parada, né? Pelo menos três dias, eu rodo duas vezes por semana com ela. Então, é bom colocar uma gasolina que aguenta mais tempo e não vira geleca na Cuba, né? Então, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu tava batendo um papo com uma amiga minha e ela me contou... Na realidade, eu tava contando a história da aventura que eu vou fazer com o Andrezito e a Ká. A gente vai pra Patagônia. Pra quem não sabe, ó, assiste isso aí com o André, ó. Parou, 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 parou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda, tá rolando uma rifa de uma CB400. Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai tá ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então, todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura. Venha na garota com a gente. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo, então, meu filho. Então, a gente precisa da ajuda de vocês pra gente fazer essa aventura. Eu, a Caio e o André faremos essa aventura Patagônia agora em 2020. Agora, né? Em janeiro de 2020, daqui a quase um ano. É um ano. E a gente precisa da ajuda de todo mundo, tá? Tô rifando uma CB400. Toda restaurada, toda bonitinha. E a cota custa 40 reais. Com essa grana, a gente vai comprar as motos da Aventura. São duas Himalayan. E vocês vão acompanhar tudo num documentário, num web documentário, que a gente vai tá produzindo durante a viagem. E também, durante o ano de 2019 inteiro, vocês vão tá acompanhando tanto aqui no canal, quanto no canal do Andrezinho, do Motoka 071. E no da K, a K também tem um canal. Eu vou colocar aqui agora o card, pra vocês acessarem e se inscreverem no canal da K. E aí, vocês vão tá acompanhando no canal da K todo o processo dela de aprendizado de mecânica de motocicleta. A K, ela é mecânica de carro. Mas ela vai fazer as adequações, né? A mecânica de motocicleta. Tá fazendo um curso de uma empresa que tá nos patrocinando. E acompanhem lá o canal da K. Ela vai tá sempre postando assuntos também muito relevantes sobre essa preparação. E o Motoka e eu faremos vídeos aí, normalmente, sobre o projeto durante o ano. Lá pro finalzinho do ano, a gente vai ativar o canal do Cruzando Fronteiras, tá? A gente achou melhor cada um manter o seu canal, alimentar durante o ano. E aí, no final do ano, a gente ativa o canal Cruzando Fronteiras. Bom, a conversa foi o seguinte. Eu tava conversando com uma amiga e contando essa aventura que a gente vai fazer. Eu, o André e a K. E aí, ela perguntou assim pra mim. Ué, mas você vai de... Você vai de moto até o Paraná? Você vai sair daqui até Curitiba? Por que que você não manda na Ocegonha? Por que que você não manda transportada? Aí eu dei uma risada, né? Achei engraçada a pergunta. Mas assim, foi sem maldade a risada. É porque... Pra mim, isso é inconcebível. Como é que eu vou fazer uma aventura dessa e vou mandar minha moto de transportadora? Não tem graça isso. Eu falei, claro que não. Eu vou de moto. Eu vou pilotando até o Paraná, até Curitiba. Porque a graça tá aí mesmo. É você fazer a aventura. Você viajar de moto. Você chegar até o ponto... Sair do ponto A ao ponto B e voltar do ponto B ao ponto A de moto. E não transportar moto e mandar. Existem situações que realmente não dá pra transpor uma região, uma área. Ou por questões de segurança ou por questões físicas mesmo. Geográficas. Eu vou dar um exemplo. Quando... Eu acredito que com o passar dos anos isso melhore. Mas por enquanto também não está dando. Por enquanto. Mas... Quando a gente faz uma viagem, né? Se eu e o Andrézinho, quando a gente fizer uma viagem até o Alasca... Que eu também tenho essa ideia da gente ir pro Alasca. Mas... Galera, esqueça esse troço aí de ir pro Alasca de BMW. De moto transformer. Ou de moto que sobe parede. A gente quer ir de bis, de... De CG, de Pop 100. De cinquentinha. Mas esquece esse troço, tá? A gente quer ir do estranho, do diferente. Então quando a gente for... Pro Alasca... A gente vai ter que passar pela Colômbia. E aí tem aquela parte da... Da rota... Que não dá pra passar por causa da região onde as FARC dominavam. Então você tinha que ir pegar uma embarcação marítima. E fazer a travessia. Porque pela rota lá onde ficava a região das FARC. Era intransponível. Era perigoso. Era questão de segurança. Mas hoje... As coisas melhoraram. As FARC deixaram... Teoricamente, né? Deixaram... As armas. E agora... Se tornaram aí um... Partido político. Eu não sei explicar direito agora como é que tá a situação. Mas... Houve um cessar-fogo. Acabou. Eles entregaram as armas, teoricamente. E até minha querida Caterine... Faiseli... Pôde acessar algumas áreas. E aí acessem o canal da Caterine. Vou colocar aí no card. Algumas regiões que antes ela não podia fazer passeio de moto. Aventuras. Regiões belíssimas da Colômbia. Ela não podia. Por causa das FARC. Da guerra, né? E agora não. Agora ela foi. Inclusive tem uma aventura que ela fez. No final do ano passado. E que ela visitou regiões lindas, belíssimas. Da Colômbia. Isso é um ótimo sinal. Mas por enquanto... Não... Não dá pra confiar, né? Ainda muito pouco tempo. Então pode ter algum resquício lá de... De algumas tropas. Enfim. Então esse é um registro... De questão de segurança. E existem questões também... Físicas. Geográficas. Por exemplo. A gente quer ir pro Japão em 2021. Mas... Por questões óbvias. De tempo. Eu e o André não teremos como sair de uma moto daqui. E também de custo, né? Sair daqui do Brasil de moto até o Japão. A gente teria que fazer uma viagem aí de pelo menos seis meses. Pra poder curtir e registrar da melhor forma possível. Né? E quiçá a gente faça um dia uma viagem dessa de seis meses. Mas a viagem pro Japão a gente tá planejando... Sair daqui do Brasil de avião mesmo. E lá no Japão a gente alugar algumas motocicletas. Vocês entendem, né? Existem questões que dá pra gente ir de moto. E existem situações que não dá. Mas... Eu sair daqui... Pra ir pra Curitiba... Botando minha moto na cegonha, na transportadora... É um mundo absurdo. Então eu dei até risada na hora que a minha amiga perguntou. Porque pra ela... Ela perguntou também sem maldade. E eu ri sem maldade. E aí ela me contou uma história que aconteceu o seguinte. Teve uma galera daqui de Salvador... Que foi pra... Não sei se foi pra Atacama, Ushuaia, sei lá. E aí eles mandaram as motos por uma cegonha. Foi um grupo de pessoas, né? E eles despacharam as motos pela cegonha. E a cegonha, o caminhão tombou. Capotou com as motos da galera. É uma história triste. Eu não tô achando engraçado. Mas o que eu acho engraçado... É que aventura, hein? Que aventura! Você vai pro Atacama... Despacha as motos... De caminhão... Aí você vai... Faz um percurso aí, sei lá... De mil quilômetros... E tira foto com aquela cara de aventureiro, né? Cheio de... Pode... De... Poeira... Na cara... E as pessoas veem aquela foto... Você lá no... No Atacama... Ou no Ushuaia... E aí no final das contas você é o aventureiro. Aventureiro da moto perdida. Pelo amor, né pessoal? Pelo amor de Deus. Alá seja louvado. Isso não é motociclismo de aventura. Isso não é mototurismo. Aqueles passeios... Também acho super engraçado aqueles passeios... Principalmente o pessoal de Harley dentro... E aí nada contra a galera de Harley... Mas geralmente é a galera que faz a Rota 66... Lá nos Estados Unidos... O pessoal vai de Harley, né? E aí a galera... Vai pra essa Rota 66 com carro de apoio... É muito engraçado... Carro de apoio... Galera... Se vocês estão querendo fazer uma aventura do tipo... Vai de carro... Vai no conforto... Vai de excursão... Vai de buzu... No ar condicionado... Com... Geladeira com água... Coctel... Ou então faz assim ó... Não faz nem essas... Nem faz a Rota 66... Vai pra um bingo lá em Las Vegas... Eu nem sei se tem bingo em Las Vegas... Mas vai pra lá cara... Vai se divertir num bingo... Vai pra Las Vegas... Moto turismo... Moto aventura não é pra você... Se você acha que... Carro de apoio e moto turismo combina... Moto não é pra você cara... Desiste... Vai pra uma excursão... E aí eu não tô falando de tiozinho... Nem nada do tipo não... Nem de coroa... A questão é a mentalidade mesmo... Até porque eu sou tiozinho... Eu já sou tiozão... A questão é a mentalidade... Porque eu conheço gente aí... Que tem 60 anos... E é... True... Motociclismo... True... Os caras com 60 anos... Fazendo viagem longa... Solo... Viagem de 10 mil quilômetros... Solo... Isso não tem idade não... É mentalidade mesmo... Então... Eu acho muito engraçado... Nada contra... Quem gosta de viajar... Com carro de apoio... Mas eu acho... Bizarro... Acho muito sem graça... Não tem nada a ver... Então é só uma observação mesmo... Acho uma pena que... A cegonha acabou tombando né... E... Não sei se destruiu as motos da galera... Eu espero que tenha seguro... Mas... Fica só essa curiosidade aí... Dos aventureiros da moto perdida... E dessa modalidade aí... De excursão... De motocicleta... Isso tem muito tá... Os brasileiros saem daqui... Vão lá para... Para os Estados Unidos... Fazem a rota 66... Aluga Harley Davidson... Chega lá... Com um carro de apoio... Com... Aí se cansar... Tem... É... Muito engraçado... Se ele... Se der uma cansa... Uma canseirinha... Ou o calor bater demais na cabeça... Aí tem um carrinho de apoio... Com... Um reboque... Aí pega a motoca... Bota no reboque... E aí... O... O... A figura vai dentro do carro... No ar condicionado... Tomando aguinha... Cara... Isso é vergonhoso... Aí quando chega lá... Tira foto... Em cima da moto... Mostrando que... Fez a rota 66... Ó... Eu tenho certeza que tem algum... Alguma figura que já fez isso... E tá assistindo esse vídeo... Cara... Faz o seguinte... Se você já fez isso na tua vida... E tá assistindo esse vídeo... Tá meio chateado comigo... Que eu tô tirando sarro... Vamos fazer o seguinte... Vamos combinar... Não fica chateado comigo não... Nem fica envergonhado... Faz o seguinte... Programa uma nova viagem... E faz o mesmo... Só que sem carro de apoio... E sem pressa... Pode ter certeza que você vai curtir muito mais... Ou faz aqui no Brasil mesmo... Tenha certeza que você vai... Você vai... Se sentir muito mais livre... E muito mais independente dessa forma... O verdadeiro motociclismo... Mototurismo... Motoaventura... É esse... É o que você faz... Seja uma viagem solo... Seja uma viagem com sua esposa... Mas esquece esse lance de carro de apoio... De mandar a moto... É... Por Cegonha... E aí você roda lá... Sei lá... Mil quilômetros... Ou 500 quilômetros... Depois tira a foto... E manda a moto de volta... Por Cegonha... Pra casa... Se você acha que motociclismo é isso... Fique em casa cara... Então vai jogar bingo... Lá em Las Vegas... Porque bingo aqui no Brasil... É proibido... É isso aí galera... É... Só esse bate-papo que eu queria ter com vocês... Mas vamos lá... Vocês tem alguma... História do tipo... De aventureiro da moto perdida? Deixa aqui nos comentários... Pode ser testão... E se você tiver algum vídeo... Com algum relato... Manda pra mim... Manda pro meu e-mail... Que tá aqui na descrição... E participe do desafio do inscrito... Um beijo... E até amanhã... Valeu... Tchau... 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 Tchau...